O meu coração deseja te encontrar Como a terra seita, que esteja pela chuva Vem me saciar, pois eu desco-tei Aqui é o teu lugar O meu coração deseja te encontrar Como a terra seita, que esteja pela chuva Vem me saciar, pois eu desco-tei Aqui é o teu lugar Despertar o meu 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 Despertar o meu